Oi people, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao canal Jota Nobre Style. Eu sou o Jadson e no vídeo de hoje vi fazer o que? Uma mudança radical, porque já cansei, passei um bom tempo aí só usando cabelinho natural e tô sentindo falta de cor, tô sentindo falta de cor, então bora lá pra mais uma transformação e dessa vez tem surpresas, hein? Inclusive pra mim. Vou fazer uma loucura e vocês, se quiserem assistir aí, pra poder vocês verem e bora lá! Já se inscreve no canal, deixa like e tudo mais, só pela loucura que vocês já devem ter visto inclusive na capa do vídeo, né? Tem vários outros vídeos aqui no canal sobre pintura de cabelo e descoloração de cabelo, já platinei, já pintei de azul, de rosa, de várias cores, então vou dar aquela pincelada básica, mas se vocês quiserem saber mais a fundo como descolorei o cabelo, vou deixar o link aqui no carretinho pra vocês irem assistir o outro vídeo para descolorir e vamos lá! Tô aqui com água oxigenada, volume 20, e com o pó descolorante, ambos da Amandie, aquela marca que eu conheço e que eu já uso há muito tempo, e a medida vai ser aquela básica que eu uso em todos os vídeos, que é dois pra um, ou seja, duas de oxigenada pra uma de pó, pra fazer aquela maçaroca ali, textura de leite condensado e joga no cabelo, vamos lá? Ó, eu vou colocar aqui no oleômetro porque eu já tenho mais ou menos a noção da quantidade que vai no meu cabelo, inclusive porque meu cabelo está curto, mas hoje temos a questão do plus, da loucura, né? Então vamos fazer uma quantidade aqui que eu acho que seja suficiente, caso não seja, a gente tem como dar uma controlada e dar uma ajustada pra descolorir. O problema maior da gente não medir a cor é quando a gente vai tonalizar, porque se você faz uma cor muito forte antes e depois não sabe a medida pra poder fazer a mesma cor depois, pode ficar uma parte mais clara do que a outra. Mas na parte da descoloração não tem problema, até porque quando a gente aplicar tudo aqui, se faltar a gente continua aplicando, mistura tudo, faz um bolo só. Tô aqui ó, com um pozinho de descolorante e vamos jogar aqui dentro dessa água oxigenada. Era pra eu estar com luvas? Era pra eu estar com luvas, mas eu esqueci as luvas lá em casa, então se vocês estão me acompanhando, vocês sabem que eu tô em caldas novas. Ih, deixa eu botar isso aqui um pouco longe de mim, pra eu não respirar esse pó aqui, hein? E agora aqui a gente vai só mexer, 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 pra dar aquela consist... Consistência. Gente, a reação química disso aqui... Já já vou ter que abrir a porta aqui, porque o banheiro daqui é bem menor do que foi de lá de casa, que já não é muito grande. Aqui é menor e aí ficar respirando isso aqui já já dá uma dor de cabeça, uma falta de ar. E eu acho que eu já acertei de primeiro, hein? Ó, a consistência não tá dura, tipo, de ficar no pincel, mas também não tá mole de escorrer igual líquido. E é isso aqui, bora tacar ali pau nesse cabelo. E eu vou tentar fazer com o maior cuidado pra eu não sujar minha mão e eu vou começar aplicando pó aqui pela frente mesmo. Adeus, cabelinho natural. Até mais. Ainda bem que tá curtinho. Um detalhe muito importante pra vocês, gente, é que eu estou há três dias sem lavar o cabelo. Já dei essa dica em outros vídeos, mas se você tá aqui vendo pela primeira vez, eu estou há três dias sem lavar o cabelo pra poder justamente criar aquele sebinho, aquela proteção natural do corpo. Se você fizer isso aqui com o cabelo limpinho, ainda mais que tá pegando aqui na raiz, as mulheres que vão fazer luz, as pessoas que vão fazer luzes e tal, que não pegam na raiz do cabelo, então é mais tranquilo o cabelo estar limpo ou não, porque o cabelo pega mais pra baixo e não agrede tanto a raiz. Mas, como no meu caso eu vou descolorir ele todo, inclusive a raiz, então é muito importante que a cabeça esteja suja. Nossa, gente, parece que trava a língua do chão chujo. Teto chujo, chão chujo, como é o nome? Já até esqueci como é que é. Bom, vocês viram aí na capa do vídeo. Hoje eu vou pintar meu cabelo de laranja, vou usar o carpa da Camaleon Colors. Então eu não quero, talvez, não sei, tô decidindo ainda, se eu vou querer um laranja bem Haley Williams, ali bem Paramore na época do Riot, o Riot lá de Miser Business, sabe? Ou se eu vou querer um pouquinho mais fechado. Então assim, vai depender muito do quanto que eu vou deixar a água oxigenada agir no meu cabelo. Se eu deixar ela muito mais tempo, o cabelo vai abrir mais e o laranja vai ficar mais forte. Se eu deixar agir menos, o cabelo vai abrir menos e, por consequência, o laranja vai ficar um pouco mais escuro. Porém, como a gente tá mudando, né, eu acho que eu vou meter as caras logo, fazer logo um negócio. Um trabalho bem bolado logo. Uai! Ai, vai, vai, pegou na minha orelha. Eu pegando com a mão, sem coisa. Deixa eu lavar aqui, porque... Pra não comer minha mão, né? Agora eu tô sem espelho de ajuda aqui atrás. Então eu vou tentar ir na cara e na coragem aqui. Tentar olhar pela câmera, pelo espelho aqui, pra ver o que que rola, porque não tô conseguindo enxergar. É bom vocês terem um espelhinho pequeno, pra poder vocês verem o que vocês tão fazendo aqui atrás, né? E vocês botam espelho com espelho. Ai, já tá ardendo, já tá ardendo, já tá ardendo. Ou se vocês tiverem alguém na sua casa pra ajudar também, é muito... é muito bom. É de muita ajuda. Pra poder alguém aplicar atrás pra você, enquanto você não enxerga. Eu vou pegar meu bom e velho pintinho. Parece que eu falei pintinho, mas é pintinho. E vou começar a separar aqui o cabelo pra aplicar direitinho essa mistureba aqui. E me certificar que pegou ele tudo. Pronto, vocês já viram aí como é que funciona o esquema, né? Eu vou separando e vou passando, vou separando e passando. Então eu vou agilizar o processo aqui todinho. E aí depois que ele estiver todo aplicado certinho, bonitinho, eu volto aqui pra falar com vocês, tá bom? Até daqui a pouco. Pronto, ó. Já apliquei em todo o cabelo. Eu não sei como é que tá aqui atrás, mas já já eu peço pra minha mãe olhar. Deixei bastante bisuntado, que é muito importante também, porque a água oxigenada vai agir durante esse tempo de pausa. Então se você deixar ela muito molinha, ela não vai ficar consistente, vai ficar até escorrendo. Então não vai agir no cabelo. Então você tem que deixar ela na consistência exata. Se você deixar ela muito dura, o pau vai, tipo, ressecar e também não vai ficar mole pra poder agir no cabelo. Então tem que tá na medida certa. Agora a gente vem com a loucura. Ó, sobrou um pouquinho aqui de mistura. Eu tive que fazer uma outra medida porque não tinha dado, porque mesmo curto, meu cabelo continua sendo muito volume. E agora eu vou fazer uma coisa que, gente, não façam isso em casa. Se der ruim aqui, eu vou correr ali pro tanque, já vou lavar. Mas, o que a gente não faz, né, pelo entretenimento? Eu vou descolorir a minha barba. Gente, muito cuidado pra vocês não engolirem isso daqui, viu? Se vocês forem fazer, se vocês forem maiores de idade, tiverem consciência do risco que vocês estão correndo, vocês façam. Caso contrário, não façam. Até porque eu tenho uma pele sensível, então eu não sei até quando eu vou conseguir aguentar isso aqui no meu rosto. Por isso que eu vou tacar logo assim, correr pra esperar. Minha mãe provavelmente vai surtar. Minha mãe provavelmente vai surtar. Já falei tudo pelo entretenimento. Meu Deus, eu tô ficando entoscado. Vou botar até aqui mais ou menos que é onde eu coiso. Que aí depois eu corto a barba ali embaixo. Gente, isso não dá bom. Se eu sobreviver, eu volto pra contar a história. Gente, eu vou ter que botar um canudo na boca pra respirar isso aqui bem de longe. Socorro! Bom, agora eu vou dar o tempo de pausa aqui de cima. O daqui de baixo eu não prometo, porque eu já tô aqui lacrimejando. A respiração tá um pouco difícil, vou ligar um ventilador ali pra poder respirar. E assim que tiver no ponto, já que eu achar que tá no ponto de cima ou de baixo. Se der ruim ali eu já lavo antes de esperar mesmo. Qualquer coisa a gente raspa. E quando der o tempo aqui de cima eu volto pra poder mostrar pra vocês. Pra poder a gente partir pro próximo passo. Até daqui a pouco. Voltei aqui rapidinho só pra dar uns recadinhos pra vocês. Se vocês tiverem um papel alumínio, coloca ele no cabelo. Com a parte brilhante virada pra dentro. Pra poder agilizar o processo. Eu tô usando água oxigenada de volume 20, que não agride tanto o cabelo. Então ela demora um pouco mais pra poder abrir. Mas, mesmo assim, agride menos o cabelo do que a de 30 ou a de 40. E é isso. Tá bom? Foram só um interlude aí pra vocês. Até daqui a pouco. Tcharam! Pronto, gente. Eu acho que pro que eu quero, na verdade, pro que eu acho que quero. Porque eu não sei como é que vai ficar de verdade. Eu acho que já tá bom. Ó, se vocês puderem ver. Deixa eu até tentar escurecer um pouquinho aqui. A barba já tá bem clarinha. O cabelo também já tá bem clarinho. Não tá, tipo, super clarinho o tanto que deveria. No sentido... É, se eu quisesse platinar, digamos assim. Mas como eu vou tacar um laranja aqui. E vai ser um laranja neon. Que é esse daqui, o carpa que eu já mostrei pra vocês. Tá escrito aqui, ó. Laranja neon. Ó. Laranja neon. Então, assim, eu acho que já vai ficar muito do bom. Então, assim, agora eu vou tirar toda essa água oxigenada. Oxigenada do meu rosto, do meu cabelo. E vou secar o cabelo. Por quê? Porque o tonalizante pede pra poder aplicar com o cabelo seco. Porque ele tem uma melhor fixação e entra mais nos fios e tudo mais. Então eu vou lavar, vou secar. E aí eu volto pra gente aplicar ele no cabelo. Até daqui a pouco. Tcharam! Pronto, gente. Olha como é que ficou. Aqui em cima ficou um pouquinho amarelinho ainda. Mas a barba super descolorida também. Deu uma leve irritada. Porque eu já tenho a pele sensível, né? Vocês que me acompanham aqui sabem que quase sempre minha cabeça fica machucada. Fica ferida. Dessa vez não tá ardendo muito aqui atrás. Porque como eu falei, eu deixei três dias sem lavar. Mas a barba, como não tem como eu não lavar o rosto todo dia. Então eu acabei passando na pele limpa aqui. Então ó, acabou que deu uma queimadinha aqui. Tá até mais escuro, parecendo um contorno. Mas eu tô sentindo a pele quente também aqui no rosto. Mas eu sei que vai melhorar. Só vou evitar pegar sol aqui e passar um protetor solar. Porque deu uma leve queimada aqui como se fosse um ácido mesmo de peeling. Espero que não descame. Mas tô assim. Tô parecendo o Lulu Santos. Porém não. E bora lá pra tonalizar. Tô aqui abrindo ó, o tonalizante. A máscara pigmentante. Eu não tinha usado essa cor ainda. E como eu falei, ela é um laranja neon neon. Então, ai eu amo esse cheiro. Que saudade que eu tava. Geralmente eles pedem pra diluir. Mas como eu tô fazendo uma mudança radical. Não tô tipo só tonalizando de fato. Eu vou passar a tinta pura. A máscara pura. Pra poder ver qual a cor que ela fica nesse tom de descolorido. Mas tá bem clarinho. E tá todo uniformezinho, bonitinho. Inclusive eu gostei dessa cor. Acho que se minha barba não tivesse ficado dessa cor amarela eu teria gostado. Mas a intenção de hoje é tacar o laranja. Então vamos tacar o laranja. Sem dó nem piedade. Vamos que vamos. Aqui ó, já sequei o pincelzinho. Já lavei tudo. E bora começar com o pezinho direito. Meu Deus. Hello Williams. Tô chegando. Caracas, meu Deus. Gente, esse laranja é muito laranjão mesmo. Olha isso. Mas bora que bora. Eu vou até passar logo aqui na barba. Com vocês. Porque no cabelo ali eu acabo pulando, né? Meu Jesus, olha isso. É isso. É isso, Brasil. É isso daí e é daí pra pior. Bora que bora. Olha. Nossa, mas é um laranja muito, muito do legal, viu? É muito a cor daquele peixe. O carpa mesmo, sabe? Esse daqui ó. Acho que é por isso até que botaram esse nome dessa máscara. Porque olha esse laranja. Meu Deus. Eu tô parecendo Curupira. Socorro. O bom, gente, dessa máscara da Camaleão. Se vocês não me acompanham aqui no canal ainda. É porque elas são veganas. Então assim, são tudo de bom. Elas não têm amônia. Então elas estão aqui só pra colorir nossa vida. Literalmente. Elas não querem mais nada de mal com a gente. Lembrando que todo procedimento que vocês forem fazer no cabelo, gente. Façam o teste de mecha. Pra saber se ele vai aguentar o tranco. Se ele vai aguentar a descoloração. Se ele vai aguentar a tinta depois. Então, não venha depois que der ruim. Falar. Já, Edson. Fui fazer e deu ruim. Eu vou dizer. Meu anjo, você fez teste de mecha? Porque eu já sei o que que o meu cabelo aguenta. O que que o meu corpo aguenta. Então, eu já sei exatamente até onde eu posso ir. Bora continuar essa aplicação aqui. E gente, nessa hora aqui, mais do que na outra, até, é bom vocês usarem luva. Porque a máscara, ela mancha a pele, viu? Então, se você não quiser ficar com a mão, com a unha, com tudo que tem direito aí, laranja ou da cor que vocês forem fazer, coloca luva. Coloca luvinha. Eu é porque, inclusive, eu tô de férias. Então, essas loucuras aqui são literalmente loucura de férias, né? O bom é que a gente tá em... o bom entre aspas, né, gente? Por favor, não vamos dizer que eu tô gostando de estar nessa pandemia enfurnada em casa, que eu tô detestando. Mas, pensando no lado do home office, de estar trabalhando em casa, mesmo se eu não estivesse de férias, era justamente porque eu poderia continuar fazendo essas loucuras aqui. Teoricamente, prejudicar ninguém na rua, né, Mirce? De ter que olhar pra minha cara desse jeito. Pronto, gente. Agora vocês viram aí como é que eu tô fazendo. separando e pintando, separando e pintando. Vou dar aquela adiantada no vídeo na hora que eu terminar tudo. Eu venho pra falar com vocês e dar mais umas orientações sobre tempo de pausa e etc. Tá bom? Até daqui a pouco. Tcharam! Pronto, gente. Ó, terminei de aplicar em tudo. Ruivão desses, hein? Gente, eu tô amando. Amando, socorro. Terminei de aplicar no cabelo todo. Agora eu vou esperar 40 minutinhos e depois enxaguar. Lembrar de não lavar com shampoo. Só enxaguar e finalizar e ser feliz, tá bom? Então eu vou esperar os 40 minutinhos e aí eu lavo e volto aqui pra poder finalizar o vídeo com vocês, tá bom? Beijo. E até daqui a pouco. Tcharam! Gente, olha isso. Olha esse laranja. Esse ruivo laranja. E olha essa barba. Eu acho que a barba, por não ter descolorido muito, ela ficou mais laranja escura do que o próprio cabelo em si. Eu não sei se foi ao contrário. Talvez a barba tenha clareado mais. E o cabelo menos. E aí ele ficou um ruivo bem legal. Bem Hayley Williams mesmo, gente. Muito. Eu já botei a foto dela aqui, mas olha de novo. Ó, Hayley Williams total. Agora a barba. Que invenção, velho, essa barba. Eu acho que ela ficou melhor com ela escura, igual a minha sobrancelha. Eu não fiz minha sobrancelha, por quê? Porque eu fiquei com medo, né? Quando eu tatio o negócio aqui, que eu comecei a respirar, o meu olho já começou a lacrimejar. E a barba a mesma coisa. Eu falei, se eu botar aqui, eu vou morrer intoxicado. Então assim, agora o cabelo, eu amei muito esse laranja. E eu acho que o tamanho do meu cabelo também tá muito bom. Eu tô gostando de usar ele curtinho assim. Então eu gostei bastante. E aí eu não estou finalizando com pomada, nem escovando, nem nada. Então eu vou usar um cremezinho de pentear. Ultimamente eu tenho feito só isso. Então eu passo um cremezinho assim de pentear só pra não deixar ele secar e ficar muito coisado, sabe? E aí, ó. Ó. O desenho que fica, geralmente eu passo a mão assim. Ou às vezes eu faço assim, tipo, puxo todo pra frente. E passo assim na diagonal pros dois lados, que ele vai fazendo essas pontas, ó. Tá vendo? Porque eu não tenho aquele pentezão grosso com dente grosso. Então eu acabo fazendo isso pra deixar o cabelo solto. E é isso. É isso. Gostei muito desse cabelo, hein. Gostei bastante. Eu acho que eu vou até aderir por mais tempo, além do que eu esperava. Mas vamos ver como é que vai ficar com o passar dos dias. Eu vou ver como é que vai ficar o desbotamento, né? A desbotação, não sei como é que chama. Mas enfim. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aqui embaixo nos comentários que eu vou fazer questão de responder pra vocês. Não se esqueçam de fazer aquelas básicas coisinhas que a gente sempre pede pra ajudar aqui no canal, né? Que é se inscrever, ativar o sininho pra receber as notificações. E deixar o like aqui embaixo. Comentar, compartilhar com os amigos. Falar o que esse doido fez, gente. Pintando a braba. A braba. É isso. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.